Bom dia, Piazada! Tudo bem com vocês? Meu nome é Ego, motorista Uber aqui de Curitiba e vamos falar sobre ganhos de ontem. Foi mais ou menos assim? Ganho R$240,00 em 8 horas. Não foi bem assim, mas foi isso aí. Então, o que aconteceu? Ontem eu fiquei mais ou menos 8 horas e meia online e ganhei R$238,90 e poucos centavos. Praticamente R$240,00, se contar uma gorjetinha ou outra. Então, ontem foi domingo, almocei com a minha família, tudo beleza, deixei minha namorada na casa dela e fiquei online R$4,30. R$4,33 foi o meu primeiro passageiro. Já de cara fui para a Fazenda Rio Grande, foi uma corridinha longa. Lá estava rolando uma dinâmica bem forte, fiz uma corrida com 1.9, mas lá estava 3.0 de dinâmica e ninguém chamava. Voltei para Curitiba, fiquei aqui em Curitiba, fiz viagenzinhas ali e tal. Umas 10 horas da noite começou um movimento ali na rodoviária, galera voltando do feriado. Fiz umas 3 ou 4 corridas ali na rodoviária, umas corridinhas maiores, fiz uma corrida para Pinhais. Voltei, me posicionei no centro, fiz outras corridinhas ali, entendeu? Minha última era 11 horas, 11 e meia. Eu já estava querendo ir para casa, eu já estava com R$200 no bolso. Falei, ah, foi bom. Mas estou com o meu GPS e apareceu viagem longa na rodoviária. Eu sabia que essa pessoa ia para a região metropolitana, mas eu aceitei e fui lá. Era uma senhora bem legal, estava chegando de viagem e ela ia para o Nações na Fazenda Rio Grande. Então fui lá, a viagem dela levou uns 30 e poucos, 40 minutos. Eu coloquei mais R$37 no bolso na última viagem. Então já estava com R$201, coloquei R$37 e pouquinho. Ficamos com R$238 e uns quebrados. O que ela tinha comentado é que ela tinha pedido e eu fui o terceiro Uber, que os dois primeiros haviam cancelado. Mas como eu já estava indo para casa, eu sabia que ela ia para a região metropolitana. Então eu peguei, fiz, fui, ganhei meu dinheiro. Beleza, pesada? Então, começando 4 e meia, 4 e meia, 5 e meia, 6 e meia, 7 e meia, 8 e meia, 9 e meia, 10 e meia, 11 e meia, meia-noite e meia, mais ou menos eu deixei ela. 5, 8 horas aí trabalhadinha, beleza, pesada? 8 horas, 8 horas e pouquinho trabalhadinha. Ganhamos nosso dinheirinho, beleza? Foi bom, gostei. Já tinha ganho R$200 na sexta-feira, ganhei R$238 hoje. No sábado eu quase nem trabalhei. Eu fiz 3 viagens só, eu não estava afim de trabalhar. Então, chamei quase R$500 no nosso final de semana. Foi bom? Foi ótimo. Não rodei tanto, não gastei tanta gasolina. Rodei o final de semana inteiro com um tanque praticamente. Beleza? Gostou dos números? Gostou dos resultados? Tem o meu link aí embaixo para você se cadastrar com o motorista Uber. Tem o meu link para você cadastrar 99 Pop. Eu não fiz 99 Pop esse final de semana, porque eu quero chegar nas 300 viagens fazendo Uber esse mês para eu virar motorista VIP. Eu quero experimentar a plataforma como VIP. Beleza, pesada? Então, não me dediquei a Pop, fiquei fazendo só Uber. Mas Pop também chama, também dá grana, tem bastante incentivo. Tem o meu link da Pop aí embaixo. Uber Eats também é o mesmo link para ser motorista Uber. Tem a minha página do Facebook, link aí embaixo, se quiserem falar comigo. Se tiver algum comentário, deixa aí nos comentários, beleza? Vou postar lá na minha página o printzinho da imagem, beleza? Só para vocês me dizerem que eu estou mentindo. E é isso aí, pesada. Estamos ganhando a nossa grana. Valeu, tudo de bom para vocês.